Muito obrigado mais uma vez o pessoal da Companhia Você Sabe Quem, Aline, por conversar conosco, a gente sempre destacando as peças que vocês fazem. Agora mais uma edição da Peça Dona Frida. Pode contar um pouquinho para nós sobre essa apresentação e mais uma vez aqui na Biblioteca Pública. Então, a gente começou aqui e a gente falou assim, a gente precisava voltar para a biblioteca, a gente estava nessa coisa de querer voltar a apresentar para onde a gente já tinha apresentado assim. Daí a gente foi para Jaguarão na última apresentação que teve, é velhinha, dá pra parar de mudar a luz. Acontece, acontece. Então, a última apresentação que a gente teve foi em Jaguarão, lá no Teatro Esperança. Sim, foi bem interessante. É, foi muito legal. E daí a gente falou assim, tá, a gente precisa fazer mais uma vez aqui na biblioteca, tipo, mais uma vez em Pelotas. Daí a gente conversou com o pessoal da biblioteca, eles liberaram o final de semana para a gente, a gente falou assim, vamos fazer pelo menos mais um. Daí a gente resolveu fazer, tipo, sábado e domingo para ter mais dias, mais opções, né, porque assim, se tem só um dia, porque teve no set, por exemplo, foi só um dia, entendeu? Tipo, aí às vezes, tipo, quem não pôde naquele dia, não pôde outro dia, né, então vamos fazer sábado e domingo, que daí tem duas. E como é que é essa relação de vocês com a biblioteca, que já é bem, já é bem antiga, bem antiga, assim, e esse espaço que ela proporciona aqui é tão caloroso para várias expressões artísticas, incluindo o teatro. Como é que é para vocês ocuparem esse espaço tão bacana, assim? A biblioteca, assim, é um espaço maravilhoso, assim, agradeço muito ao Dan e ao Dan, que tem dois Dan na biblioteca. Eles são maravilhosos, tipo, eles são super abertos, assim, eu acho muito importante ter um local na cidade que, tipo, é aberto a qualquer grupo, assim, tipo, a gente veio e conversou e abriu para a gente, assim, esse espaço. E eles têm essa liberdade com qualquer, tipo, outra pessoa que vem aqui, então eu acho muito maravilhoso, que, assim, infelizmente nós não temos um teatro, mas, assim, maravilhosamente nós temos a biblioteca, que é um espaço muito bom e super dá para a gente utilizar e, assim, eles são maravilhosos. Com certeza, muito legal, né? E poderia-se fazer um convite para o pessoal que, caso não possa ir hoje, vir hoje por algum motivo, mas convidar para amanhã também? Gente, vem amanhã, vai estar super legal, vai estar super legal, garanto, é uma comédia, conta a história de uma mãe, tem duas filhas, uma é boazinha, outra é grande, vila da história, que traz o amante e só fica infernizando a vida da mãe. A peça passa uns anos 20 e é muito legal, assim, tem nada para fazer no domingo? Vem assistindo a Ana Frida, entendeu? É um ótimo programa, além de você sair de casa e dar uma risada, entendeu? E é de graça, gente, é teatro de graça em Pelotas, esse tipo, é muito legal. Tá certo, Aline, obrigado pela colaboração e, em nome do Quindim, eu agradeço mais uma vez a colaboração que a Você Sabe Quem tem com a gente, até por a gente ter sempre destacado o trabalho de vocês, que é fantástico, a gente aposta que vocês tenham vida longa aí, né? A gente que agradece também, porque você está sempre aqui apoiando, a gente agradece muito o trabalho do Quindim, sempre com a divulgação e está sempre, não só nas apresentações da Você Sabe Quem, mas em todas as apresentações culturais que tem pela cidade, assim, eu acho um trabalho maravilhoso. Tá certo, pessoal, então valeu aí, um ótimo espetáculo e a gente vai, com certeza, repercutir uma boa parte dele aí, através de vídeos, através de fotos e eu agradeço mais uma vez. Obrigada. Valeu mesmo. Obrigado. Obrigado.